Chapada dos Veadeiros vem a ser abduzido por este lugar. Olha o que eu encontrei quando eu cheguei. Outra hospedagem em containers. São quatro suítes que nem parece que você está dentro de uma caixinha dessa. Tem ar-condicionado, chuveiro com água quente e o lugar é super tranquilo. Para você descansar e relaxar. Com varandas privativas, um quintal, um jardim, com uma área externa compartilhada, onde você tem ducha para se refrescar, cozinha, área com churrasqueira e um visual muito legal para você tirar fotos e publicar. Inclusive tem um mirante aí em cima também, bem bacana de você fotografar. Ah sim, o seu carro fica estacionado lá fora com câmeras 24 horas para ele não ser abduzido.